E aí pessoal, beleza? E bem-vindo aqui a mais um vídeo e dessa vez nós estamos aqui com All Guns on Dick. E vamos ver, vamos conhecer esse game aí. Eu já joguei um pouco ele, passei da fase tutorial para saber o que eu ia falar para vocês, então vou clicar aqui em Razame. Eu acabei de destruir um navio, melhor, acabei de destruir as espaçonaves dos inimigos. E esse daqui é um mapa onde nós viajamos por aí. Como eu estou sem HP, eu vou pegar e voltar aqui para a nossa base. Então esses daqui são as bolinhas onde nós podemos andar. Eu vim aqui na diagonal, cheguei nossa base, nós vamos recuperar nossa energia. Vamos clicar em Enter Location, a gente entra na base. Mas aqui a base inicial, level 1, tá? Aqui nós conseguimos mudar o nosso navio. Para quem não sabe nada sobre o que se trata esse game, esse game aqui se refere à destruição da cidade, é tudo de ruim isso daqui. Nós estamos sendo extremamente atacados por naves, por alienígenas, por tudo, sei lá, é muita loucura que você vai ver aqui. Eu coloquei duas armas diferenciadas aqui, porque eu não estava gostando muito das armas que eu estava. Eu vou testar aquele que eu não tinha testado ainda. Aqui em Utopia Barracks, a gente contrata mais crew, né? População é a galera que trabalha para a gente. Eu vou gastar toda a minha grana aqui. Estou com 14, então. Pô, me esqueci, cara. Não é população, tripulação, tripulação. Agora estamos com 14 tripulações. E vamos voltar. Aqui embaixo a gente compra uns power-ups para nosso navio. E aqui, não utilize ainda, mas acredito que seja para curar alguém ferido, porque tem uma bandeirinha aqui de médico. Um set sail. Levantar as velas e vamos para cá, ó. Eu já explorei um pouco ali embaixo. Nós não temos capacidade de descer lá. Podem ver aqui, ó, que na minha chipset do meu navio, eu estou aqui com dois itens de maltenção para melhorar nosso casco. Porra, só tem inimigo level 3? É sério isso? Não vou conseguir nenhum inimigo mais bocoteou, velho? Putz, grila. Será que eu já consigo descer aqui para baixo? Acho que não. É, não dá. Pode ver que as bolinhas param aqui. Eu acredito que o meu navio tem que ser mais forte para atravessar essa área ali. E eu, como vocês, estou tendo o meu primeiro contato aqui com esse game também. Você pode ver que tem um lula molusco enorme aqui, né, meu? É tenebroso o bicho aqui, ó. Então, vamos encarar esse cara que é level 3, pô. Eu já quase levei um pau do level 2. Vamos ver qual é que vai ser do level 3. Nós temos que ser meio, ah, meio bravos, velho. Meio bravos, para falar a verdade. Então, aqui eu estou usando um chip, chip horn. É uma trombeta instalada. Uma básica chip horn sem nenhum atributo especial. Que merda? E você, cara? Não fala nada. Pô, não tem nada de útil aqui, desgraça. Quero comprar alguma coisa, então. Mas aqui, até onde eu sei, não dá para usar. Vou colocar um item cosmético aqui, ó. Vamos ver se ele muda alguma coisa, cara. Ele disse que muda o ponteiro do tiro. Vamos entrar aqui no combate. Nós temos 8 segundos. Eu vou mandar uns caras aqui, ó, para mandar para cara para arma, para arma. Mandar um cara aqui para ser piloto. Vocês dois, vamos ver aqui para equipamento dos changers, tá vendo? Você muda o teu carinha. Eu vou colocar aqui um fireman e também vou colocar aqui um caraca, engineer. Fireman fica para cá e o engineer tem que substituir esse cara aqui, né? E aqui nós damos um tiro nos caras. Eu posso colocar para ele fazer isso sozinho. Na verdade, eu acho que eu vou ser meio que obrigado a fazer os caras atirar sozinho porque minha vida já está descendo lá insanamente. Cara, essa arma aqui, é muito ruim. Sério, essa que eu peguei agora é pior do que a outra. Sem zoeira. É mais rapidão, tá vendo? A outra que eu estava era mais lento, só que essa aqui não dá dano nenhum, mano. Ou eu que sou ruim demais mesmo. Ó, eu acho esse jogo aqui muito louco, tá? Eu vou colocar esse aqui um cara normal de novo. E deixa eu usar aqui uma vidinha. Esse cara aqui vim para cá para atirar. Cristóvão, pai, com um vacínio de machado. Eu vou morrer! Eu quero morrer! Como assim, cara? Ó, eu queria saber para que servia esse lance aqui. Acabei de saber, né? Acabei de me reviver ali. Mas que desgraça é essa, velho? Eu tenho que saber como é que eu recupero minha vida, entendeu? Porque... Não estava sendo recuperado a vida, mano. Eu quero lutar contra os Bocochô, não é contra esses caras guerreiros. Eu acho que esse negócio aqui só serve para eu visualizar. O que tem aqui na descrição do produto. O que é isso? Estamos no dia 1 já, mano. Eu vou tentar tacar esse negócio aqui de volta. Eu estou entendendo, é praticamente nada. Vamos ver aqui. Nós clicamos em Flat Port. A gente volta aqui para o Porto, cara. Que viagem! Gain Enemy. Tá, beleza. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Nós estamos aqui com a equipe tudo consertando. Às vezes conserto, mas não sai vida alguma, brother. Como assim? Eu fico confuso assim, mano. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um Engineer. O que é que se a gente colocar aqui o Engineer, ele conserve as coisas? Ah, rapaz! É o Engenheiro! Eu sempre soube. Sempre suspeitei. Vocês confiaram em mim o tempo todo, né? Obrigado. Fico muito agradecido. Vamos com você aqui. Então, 5 Engineers. Vamos, mano. Corre! Jesus Cristo. Pai Colombo. Assim, Machado Junior. Cristóvão Pereira. Nós vamos morrer de volta, cara. Não tem isso, Ju. Vamos lá! Desgraça! Deixa eu usar aqui o meu chip. Ele dá um buff ali na minha vida, cara. Você é louco! O bicho está pegando fogo! Cadê meu Fireman? Cadê o Fireman? Tá pegando fogo, mano! Tá pegando fogo! Nossa! Tá começando a estabilizar aqui. Tá pegando fogo lá também. Vou mandar esse cara pra cá. Desmontar ele de volta. E... Vamos voltar lá? Tá, vamos lá. Agora vai, hein? O Hesmatch. Vamos fazer um Tecnehead, que esse cara aqui que usa pra nós controlar aqui nossos Kip. Vamos fazer um especialista. Não sei se serve esse especialista e nem esse Hesmatch. Eu sei que esse Welder, ele serve pra nós arrumar nosso casco quando tá dando uma enchente. Se alguém souber o que é o Hesmatch, o que é o especialista pra que os dois servem. Me falem que seria bem de agrado, brother. E nós estamos aqui com esse cara aqui, velho. Vamos fazer ele de Hesmatch pra ver qual que é o lance. Ele deve ser alguém que vai lá pra fora. Só pode. Sei lá, mano. O que é isso, mano? Será que esse especialista aqui, o que que ele faz também? Faz nada, é um bosta. Deixa eu usar aqui o chip. Não tem nenhum incêndio acontecendo. Nenhum casco estourado. E parece que tá tudo gradativamente agradável. Mas aqui são as naves mais bossa que tem, tá? Nós já começa o tutorial morrendo. O tutorial é a nossa morte, cara. Você vai ver. Se fizer o tutorial, você vai ver que você vai morrer. Acho que seja o bichão. Não sei que eu seja muito ruim também. Aí, ó. Matei tudo. Quem não confiou em mim ali, ó. Eu destruí. Nossa, tá pegando fogo ali, bicho. Vamos colocar o cara aqui pra tirar o fogo, meu. Você é louco. Tem que ficar de olho. Sua nave tá pegando fogo. Conserta aqui, seu desgrafado. Se você não coloca o cara pra consertar, ele também não vai consertar, né? Cara, você não tem que se acostumar com as velocidades de tiro, né? As lives são uma desgraça mesmo. Não, é um jogo bem tronético, cara. Eu consegui esse jogo aqui. Eu comprei um pacote de games. Achei tipo assim... Tava 15 reais lá no Mercado Livre, tá ligado? E aí vinha 10 games. Eu falei... Ih, você é louco, velho. Eu vou lá. Tava escrevendo na descrição lá que vinha alguns jogos bem procurados. Assim, dizendo... Meu Deus, tá pegando fogo? Eu não tô vendo. É frenético, cara. Eu acho frenético, né? Você é louco. E veio esse game aqui. Eu achei, porra... Deve ser um game molichoso. Ih, tô achando legal, cara. É bem, bem louco. Me lembra... Faster than light. Eu vou trazer Fersendelente aqui pro canal. Vamos acabar com esses malditos aqui, óbvio. Bem, mas já tá indo ali 10 minutos, pessoal. Então vamos encerrar aqui o vídeo. Aqui foi um vídeo só pra mostrar aqui... Esse game pra vocês. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha, avalia. E se você quer que o meu profundo de um jogo e faça uma série, é só me avisar. Valeu, falou, fui. Tchau.